Rangler apresenta de trinta e um de outubro a três de novembro, terceiro rodeio festival indoor de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Copa Rangler Roseta de Rodeio em Touro com a presença dos meninos de camisa preta e os touros do curral de elite. Camarote Arena Premium, no cenário musical dia trinta e um, pratas da casa, entrada cinco reais ou um quilo de alimento não perecível. Sexta, dia primeiro, Luísa e Maurílio. Vou dar na cara dela, eu vou sair entrando pela casa cadela. Sábado, dia dois, tem Jads e Jadson. O uísque e gelo tem, moda um duíto também, e alguém sofrando por alguém. Aí multiplica por cem se ela falem na lenda. Domingo, dia três, Rafa e Léo e o grupo de baile MDO. Realização RR Promoções, apoio JR Promoções. De trinta e um de outubro a três de novembro, em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, o Brasil para e a Roseta pega.